de videoconferência. Passemos ao espaço das pequenas comunicações, pelo tempo de 10 minutos, para apresentação de votos de pesar, de louvor ou de congratulações. A palavra está à disposição, senhoras e senhores vereadores. Peço a palavra, senhora presidente. E aproveitando uma questão de ordem, para que a gente possa fazer uma oração no dia de hoje. Pedindo a Deus para que a nossa colega Estela possa sair dessa situação difícil, que ela se encontra, se a senhora permite. Independente da religião e da crença de todos aqui. Ok, de acordo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome do teu Filho Jesus Cristo, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha agora, através dos teus anjos, visitar a Estela, lá naquele leite de hospital. Independente, meu Pai, respeitando, aos profissionais da medicina, o Senhor é o médico dos médicos, o Deus do impossível. Meu Pai, que o Senhor possa agora, nesse exato momento, arrancar, meu Pai, todo e qualquer mal que possa impedir a vida dessa tua serva. que ela venha, meu Pai, se recuperar e que possa ser um grande testemunho a todos nós. Que o Senhor abençoe a todos os seus familiares, a todos os seus amigos, companheiros, enfim, de partido, a todos que têm um carinho pela Estela. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha abençoar-nos nesse dia de hoje, nos dando força para que possamos, meu Pai, fazer o nosso trabalho legislativo. Pois eu entrego na oportunidade também a vida de cada um desses meus colegas, senhores e senhoras vereadores. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que a Estela tenha a recuperação e que possamos sairmos dessa mais fortes. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada. Obrigada, vereador Filza.